Você nunca mais vai dormir, você não tem cura, temos que acabar com você, é o único jeito. Você me chamou no seu sonho, implorou que eu trouxesse pra cá. Você não vai mais ter nome, cor, textura, densidade. Não, você não vai ser pura energia, você não está morto, você é o pai da menina morta. Que são uma espécie de corda a que a gente se agarra quando está a ser levado pela corrente.